Porque sabe o que eu tenho aqui? Eu tenho uma Master Sword Ah, não dá pra ver, mas ela pisca Olha o que eu ganhei aqui de presente Ah, não dá pra ver, ela tem LED Aqui ó, não dá pra ver assim ó Ela tem LED, não dá pra ver, ah eu posso apagar a luz Boa ideia Parece um caso de PVC Você? E agora eu não sei apagar Quero ver Quero ver Pronto Uh, olha isso que massa Chegou Peguei do Barra Music Quero ver, acabei de ganhar Tuts, 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 tuts Hoje eu fico com a outra Pensando em você Tuts, 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 tuts Quero ver Tuts, tuts 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 Amém.